Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Robert e hoje estou aqui pra explicar aí por que o canal ficou sem vídeo aí durante uma semana praticamente, acho que é isso mesmo. Porque simplesmente pelo fato de eu estar sem plato de vídeo, que a minha deu crashou total e pelo fato de eu estar sem headset também. Por que esse carinha veio aqui? Pegou fogo? Ei, boazinha da vizinhança, eu estava passando pra... para... nossa? O que aconteceu aqui? Você não andou brincando com fogo, andou? Ei, quer que eu ajude a limpar? Sim, por favor. O que ele vai limpar? Ah, beleza. Mas é isso daí, eu estou aqui avisando mesmo com o canal e vai voltar agora. Ativa, espero eu. Então é isso, valeu, tá? Espero aí que vocês tenham entendido aí, né? Foi por causa da placa de vídeo e do headset. E pelo visto já está tudo resolvido, não sei ainda, né? Vamos ver. Então, mas valeu aí, até a próxima aí. Fui.